É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Pedro de Sorocaba, isso que é foda ladrinho É o minho que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar Vou pedir pra eu te botar e eu boto em compressão Então vai ver se prepara na rapa com mata Então vai ver se prepara na rapa com mata Então vai ver se prepara na rapa com mata Então vai ver se prepara na rapa com mata Pega o endereço no Zap, joga no Google Mapiche Que você já sabe, brota em Sorocaba pra matar nossa vontade Ela brota no DJ Pedro só pra matar a vontade Ela brota no Habitato só pra matar a vontade Pega o endereço no Zap, joga no Google Mapiche Que você já sabe, brota em Sorocaba pra matar nossa vontade DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão É o minho que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar Vou pedir pra eu te botar e eu boto em compressão Então vai ver se prepara na rapa com mata Pega o endereço no Zap, joga no Google Mapiche Pega o endereço no Zap, joga no Google Mapiche Que você já sabe, brota em Sorocaba pra matar nossa vontade DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão Não me arrumar pro bar